Olá, amigos do canal João Maza, como é que vocês estão? Tudo bem? Tudo tranquilos? Pois é, gente, nós estamos fazendo uma reportagem sobre a Coreia do Sul e ainda não terminamos, não é verdade? Essa reportagem que ela apareceu graças à publicação na revista 2674 da Veja, o tigre afia as garras do Alexandre Salvador e isto ficou destacável graças ao filme Parasita, a obra-prima do sul-coreano Bong Joon-ho, que levou seis estatuetas no 92º Programa de Premiações da Academia de Hollywood. Mas vamos continuar, então, a análise sobre a Coreia do Sul, sobretudo nós que estamos comparando a Coreia do Sul com o Japão. Bem, gente, vamos lá. Trata-se de um país capitalista, sim, de louvação à iniciativa privada, mas com presença maciça do Estado. Aliás, assim nasceu todos os tigres asiáticos. No cinema, para não perder o fio da meada, houve um momento de virada que culminou com Parasita. Em 1993, em um determinado período do ano, todas, repete, todas as salas foram ocupadas por Jurassic Park de Steven Spielberg. Naquele ano, a bilheteria de produções locais alcançou apenas 2% do total. Desde então, sentindo-se jurássicos, os coreanos mudaram o jogo. E a Embrafilme Sul-coreana, referindo-se à empresa brasileira de filme estatal Embrafilme, alimentou um amplo sistema de cotas para descobrir novos talentos. Ao invés de financiar apenas os cineastas consagrados, eles resolveram distribuir entre os novos talentos as novas produções e, por isso, acabaram selecionando pérolas como o cineasta de O Parasita. Atualmente, 56% do caixa de cinema vem de Bong e de outros grandes nomes, como Park, Sean, Hook, que produziu Old Boy. Então, vejam que grande transformação. Em 1993, nos cinemas da Coreia do Sul, só 2% da produção vinha do país. Hoje, 56% da produção é nacional. Realmente, um salto e tanto deveria servir de exemplo para o Brasil. E, no entanto, apesar de mostrar as garras à base do soft power, a Coreia do Sul não é só Oscar, festa e rapapés. As desigualdades são muitas e os escândalos de corrupção com Tomazes, caçada em março de 2017, a ex-presidente Park, Guéon Rie, foi condenada a 24 anos de prisão. Essas desigualdades e a corrupção é que torna a Coreia do Sul um país mais parecido com o Brasil do que com o Japão, apesar de alguns dos seus avanços. E o Brasil, assim como a Coreia do Sul, são países periféricos, com alguns problemas sociais muito destacáveis. Já o Japão está em um outro patamar, por isso é um país central. E, no entanto, apesar de mostrar as garras à base de soft power, a Coreia do Sul não é só Oscar, festa e rapapés. Então, isso aqui já foi lido, já foi comentado, dizendo que nós temos aí alguns problemas, entre eles a concentração de renda. Não há melhor catálogo dessas discrepâncias para revelar o porão que existe debaixo da superfície. O fosso entre ricos e pobres do que parasita, que mostra claramente a concentração de renda no país. Eis a ironia. A joia da coroa sul-coreana traz embutidas como um cavalo de Troia as denúncias de uma sociedade apodrecida. De acordo com o coeficiente de Geni, medidor de desigualdade criado pela ONU, o país está entre os mais mal colocados, entre os membros da Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico, OCDE, o Clube dos Privilegiados, aos quais o Brasil tanto tenta entrar. Aparece atrás do Japão. Na Coreia, os 10% mais ricos concentram 45% da renda, número que quase dobrou em 15 anos. A título de comparação, nesse quesito, o da vergonha de ter duas categorias de cidadão, o Brasil fica na rabeira, à frente apenas de um punhado de nações africanas e do Suriname. Porém, esta é o ponto de vista do Alexandre Salvador. Na mesma editora da Editora Abril, nós fizemos uma análise da revista superinteressante sobre a questão chilena, sobre o problema chileno que persiste. E, segundo este outro repórter da Editora Abril, na verdade, o Brasil é o terceiro pior do mundo, atrás de Oman e do Chile. Nesse aspecto, o Japão, um pouco mais equilibrado, sorri timidamente. Sabe que a Coreia ainda tem chão para caminhar. O governo de Tóquio reconhece que não pode perder oportunidades. E a próxima está logo ali. A Olimpíada, entre 24 de julho e 9 de agosto, será uma vitrine para mostrar o que tem de mais avançado e competitivo, como fez nos Jogos Olímpicos de 1964, também realizada na capital japonesa. Apesar de alguns aspectos, como vimos e ressaltamos, a Coreia do Sul está à frente do Japão, ainda naquilo que é mais importante, que é a distribuição de riqueza e oportunidades, o Japão está muito à frente da Coreia do Sul. Não por acaso, no encerramento dos Jogos de 2016, no Rio de Janeiro, o primeiro-ministro Shinzo Abe apareceu vestido com um boné vermelho do Super Mario, o popular personagem da franquia de videogames da Nintendo, criado ainda nos anos 1980. Os coreanos querem fazê-lo dançar ao som do K-pop, e isso é o que eles sonham, o que eles esperam, mas a Coreia precisa vencer, assim como o Brasil, a ladeira do forço social e, claro, a corrupção, que é um dos grandes males dos dois países. Mas é isso, gente, nós fizemos uma série de reportagens sobre a Coreia do Sul, ficamos por aqui, encerramos esta reportagem, um forte abraço, fiquem bem, tudo de bom, não se esqueçam de prestigiar o canal Jomaza, deixando seu like, seu joinha, seu ok para nós, um comentário sempre importante, estimulante, se possível, compartilhar nas suas redes sociais e, evidentemente, se inscrever no canal. Tudo isso aumenta o alcance e a relevância. Se puder nos compartilhar nas suas redes sociais, tanto melhor. Um forte abraço, fiquem bem, tudo de bom, até a próxima! Até a próxima!